Música Olá, boa tarde, agora são 4 horas em ponto. O giro está de volta para mostrar o que tem de melhor no cenário cultural. A terceira edição da Semana de Fotografia de Belo Horizonte é promessa de diversão e arte para o fim de semana. O festival começou na quarta-feira no Espaço 104, centro de BH. Até o próximo domingo, dia 23 de agosto, os visitantes e amantes da fotografia poderão conferir vídeos, instalações, debates e oficinas. E é um evento importante para todo mundo, não só para fotografia, é um projeto importantíssimo para a cultura do nosso país, principalmente para a cultura da nossa cidade e do nosso estado. E para você que não sabe o que fazer no final de semana, esta é uma boa dica. Para mais informações, acesse o site semanadafotografia.com.br. Luiz Fernando Batista para o giro. E a capital recebe também o maior festival cultural e religioso da Índia. Reconhecido como o mais antigo festival da humanidade, o Hatha Yatra acontece na manhã de sábado. Às 10 horas, a procissão sai da Praça 7 em direção ao Parque Municipal, onde terá diversas atividades culturais, como música e yoga, além da culinária vegetariana. A entrada é gratuita. A onda do hambúrguer está de volta. Começa hoje uma deliciosa maratona gastronômica, o segundo BH Burger Fest. O festival, que é sucesso em São Paulo desde 2012 e já mobilizou mais de 300 mil pessoas em Vitória, Porto Alegre, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, vai estimular o apetite dos mineiros com receitas variadas, passando pelas sofisticadas, as artesanais e, claro, os maiores hambúrgueres para os mais vorazes. Treze casas da cidade já toparam o desafio e criaram receitas especialmente para o festival. Mais informações no site www.burgerfest.com.br E em Divinópolis vai até domingo a segunda festa literária da cidade. A atriz Elisa Lucinda participou de um recital na abertura do evento no Teatro Usina Gravatar. Diversos autores foram convidados, como Leila Ferreira e Duque. Eles participam de palestras e de bate-papo com o público. Atrações artísticas, como a Orquestra Jovem Divinópolis e a Companhia Borandá, apresentam do lado de fora do teatro. Este ano, o autor homenageado é a Taliba Lago. O giro fica por aqui, mas não mude de canal, hein? A nossa programação tá com muita coisa boa pra você. Daqui a pouco, às 4h30, tem o Espaço Cult com a Mariana Almeida. Até a próxima, tchau!